Olá, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje, 24 de outubro de 2019, e o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. O placar, por enquanto, está 3 a 1 a favor da prisão após a segunda instância. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a Pequim, na China, nesta quinta-feira. Ele visita a Grande Muralha da China e se reúne com empresários chineses e com o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaff. Com a viagem de Bolsonaro à Ásia e do vice-presidente Hamilton Mourão ao Peru, onde se reúne com autoridades e empresários do país vizinho, o presidente em exercício do Brasil é o senador Davi Alcolumbre. O presidente do Senado visita hoje praias de Alagoas e Sergipe para avaliar a situação das manchas de óleo que poluem o litoral brasileiro há mais de 50 dias. Isso e muito mais você acompanha aqui na Rádio Nacional e também no portal da Agência Brasil e pela TV Brasil. E aí 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 E aí